Bom, e Pelotas vai receber o segundo volume de um almanac em homenagem ao Bicentenário da cidade. Para falar deste lançamento, recebemos agora Luiz Rubira, coordenador editorial e professor também de filosofia da UFPEL, e Fernando Keiber, diretor da Gaia, produtora proponente deste projeto. Olá, tudo bem gente? Bem-vindos. Olá, João de Sengro também. Tudo certo. Vamos começar contando toda a história deste projeto, porque vocês já lançaram o primeiro volume. Quando completou a data cheia do Bicentenário de Pelotas. Como foi este projeto, Fernando? Bom, então começo eu falando de um projeto que é grande, audacioso e é muito lindo, querido, e tem nos contagiado de uma maneira muito significativa. A gente teve essa ideia de realmente recontar os 200 anos de Pelotas. Eu e meu irmão, Duda Keiber, que deveria estar aqui, não vê, então estou substituindo o substituto de Duda Keiber. Mas a gente teve a ideia de fazer o quê? Partiu da premissa de que a gente teria que resgatar ou partir da obra da Revista do Centenário, que foi editada pelo Simões Lopes Neto, nosso ilustre escritor. E o Simões Lopes Neto lançou aos 100 anos de Pelotas a Revista do Centenário, que eram oito fascículos contando a história de Pelotas. E ele fez em forma meio de almanac, com muitas ilustrações, com muitas fotos, com várias imagens do comércio local. Ou seja, ficou um resgate muito interessante no viés cultural, socioeconômico. Então a gente pretendeu fazer um almanac, três volumes de um almanac, que pudesse ter esse viés e contasse a história também. Então a gente nota nesse primeiro volume, a gente fez uma reimpressão facsimilar desse compende, dessa Revista do Centenário, na íntegra. Como ela foi essa revista, ela é um objeto raro, depois até o Rubiro pode falar melhor sobre ela. E tanto que até a própria biblioteca prescindia de alguns volumes, ou seja, não tinha obra completa. Então a obra completa estava na mão de alguns colecionadores. Poucas pessoas tinham acesso a essa obra completa. E dessa forma a gente conseguiu resgatar e tornar ela acessível a toda a população. Então ela nasce de 1912 para trás, ou seja, o primeiro volume, trazendo essa impressão e trazendo ainda dois pesquisadores versando sobre alguns tópicos da história de Pelotas e um conteúdo imagético muito rico, farto, com uma extensa pesquisa só de fotos pré-1912. Ou seja, anterior a 1912. E depois, no final, quando a gente foi para o segundo volume agora, acabou sendo resgatado, né, Rubira, muita coisa interessante. Muita mesmo, tanto é que o volume 2 ficou sendo esse compende aí que tem que ter um carrinho de mão cada vez que a pessoa recebe para poder levar para casa. Mas a gente não podia se omitir de colocar coisas que eram de fundamental interesse e relevância para essa obra. Certo. Agora, ainda sobre o primeiro volume, já entrando na questão do segundo, Rubiro. Essa Pelotas, né, que o Simões Lopes Neto mostra, né, na revista e que vocês resgatam aqui, que Pelotas é essa, né? Depois vai ter uma Pelotas que vocês colocam, que vocês resgatam. Vocês conseguem fazer essa... Bom, realmente, essa revista do Simões Lopes Neto é um documento extremamente interessante, importante, né? Mostra o intelectual múltiplo que foi o João Simões Lopes Neto, se desdobrando como intelectual mesmo, escritor, empresário e tal. Aí fica claro. E o Simões faz um levantamento todo histórico da cidade, né? Um homem só fazendo o que agora nós estamos tentando fazer entre 35 pesquisadores e a gente pode dizer que não chega perto do Simões, né? Então ele faz em... A ideia dele inicial era fazer 12 fascículos, né, dessa revista do primeiro centenário e ele acaba conseguindo fazer oito só. Mas ele resgata coisas extraordinárias da cidade. Desde, por exemplo, onde é que se localizavam os, por exemplo, cemitérios da cidade, né? Resgata, por exemplo, mostra que tinha em Pelotas, por exemplo, armazéns do ponto de vista do comércio, por exemplo, que tinha... você tinha tudo quanto era de melhor, produtos mais de classe A, por exemplo, em termos de licores, de alimentos, né? Enfim, ele mostra uma cidade que vem desse subsolo das charqueadas, né? E que se desdobra na época em que ele está vivo ainda, quando ele está elaborando esses volumes, em uma cidade que tem um potencial cultural extraordinário. E é isso que o Simões acaba fazendo. Então a gente publicou esse volume 1, resgatando essas revistas, que estavam na mão de colecionadores, como eu disse o Nando. Era um material muito caro, né? Poucas pessoas tinham acesso, a gente conseguiu juntar esses volumes e aí publicar e acrescentar uma coisa que o Simões não teve como acrescentar. E que a gente fez esse trabalho, então. Nós reunimos praticamente, quase exaustivamente, as imagens, 212 imagens que nós tínhamos de Pelotas antes do seu primeiro centenário. Ou seja, tudo que ia do começo da formação da cidade, 1780, os mapas, etc. e tal, até 1912. Então nós temos uma montagem do que constitui a cidade do ponto de vista arquitetônico. Fizemos esse primeiro eixo para o volume 1, do ponto de vista da reconstrução arquitetônica, das imagens da cidade, como, por exemplo, do chafariz. Nós temos uma imagem de um chafariz em Pelotas que desapareceu no século XX, um chafariz que sumiu, simplesmente está desaparecido. A gente sabe que ele anda por aí, por Pelotas. A gente até espera resgatar esse chafariz com o tempo. Um dos quatro chafariz de Pelotas aparece numa imagem, por exemplo, que nós colocamos no volume 1. Então veja que o volume 1 propõe isso. Agora, já o volume 2, aí, digamos, para tentar fazer jus a Simões Lopes Neto, nós tentamos resgatar, então, os últimos, não só os últimos 100 anos da história da cidade, do ponto de vista da arte e da cultura. Sim, daí é mais ser temático. Mas fomos um pouco mais longe ainda, foi temático, né? E vocês preveem o volume 3 também. E prevemos o volume 3, que vai ser focado dentro da questão da educação, da zona rural de Pelotas, do turismo, né? Do turismo dentro da... A indústria, o comércio. A indústria, o comércio, a religião. As religiosidades em Pelotas, né? As religiosidades, sim. Eu vou pedir também, comente, né? Um material que é histórico, que é importante, que vocês descobriram fazendo esse trabalho. Essa imagem que eu tenho aqui. É, essa imagem, por exemplo, ele vem na forma de um... As pessoas podem vir a fazer, por exemplo, um pôster desse material. Ela é uma imagem... Andou um fotógrafo em Pelotas, fez cinco instantâneos, né? No final do século XIX, ele retrata, por exemplo, desde uma ilha em frente ao porto de Pelotas. Nós vemos toda a movimentação dos barcos. Nós temos aqui escunas. Nós temos, por exemplo, uma coisa que Pelotas sempre é questionada, e que aí o Simões Lopes Neto é o cara que realmente vai fazer jus, que se diz que Pelotas era uma cidade só urbana, não tinha gaúchos, por exemplo. Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós temos dois gaúchos, dois tipos gaúchos de pala, por exemplo, né? Que estão aqui na ilha, posando, enquanto todos os barcos estão lá, o charque pendurado e tal, né? Então, essa é uma imagem extremamente rara, importante, que a gente conseguiu resgatar com o historiador Eduardo Riado, importante historiador e professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Sim. Então, tem muitas coisas raras. Nós temos aqui, por exemplo, cartazes, por exemplo, quando a Cecília Meirelles esteve fazendo palestra em Pelotas, né? Quando o Érico Veríssimo fez palestra. Quando andou por lá, por exemplo, o Moisés Velhinho, o Atos da Maceno, fazendo, comemorando 150 anos do Aniversário do Lobo da Costa. Sim. Existe uma série de... Mas, sobretudo, eu acho que o Almanac, o volume 2, a gente resgata o fenômeno de criação da arte e da cultura, né? Legal. Agora, para a cidade, vocês já tiveram, né, um retorno do que causou esse volume 1, né? As pessoas se interessam muito, tem informações ali que são importantes hoje. Como foi a recepção do volume 2 e o que vocês esperam com os próximos também? É, na verdade, o Almanac de Pelotas virou um frisson, né, assim, muito grande dentro da cidade, porque existe um pouco desse ufanismo, né, próprio de quem mora em Pelotas, porque ela realmente é uma cidade muito bacana. É um cenário muito importante, é uma cidade universitária que tem... Está dando agora novos sintomas de que está resgatando realmente o que ela tem de mais importante, que é justamente a economia da cultura e da criatividade, que é isso que ela traz no seu bojo muito grande, a indústria, a agropecuária, isso aí está num período, assim, que não é tão relevante quanto o que ela tem latente dentro dela, que é isso, como o epíteto dela de ser a capital da cultura, né? Então, teve no primeiro exemplar... A gente tem que citar, está falando, né, de toda a produção cultural em Pelotas, o festival de jazz que vocês organizam, né? Também. Esse ano tem nova edição. Exato, exato, esse ano vai ter nova edição, isso aí vai ser pauta para uma matéria à parte, né? Nós estamos com 50% da captação, estamos prevendo que ele se realize ali em novembro, então logo, logo a gente vai vir com a carta de artistas todos, então tem um processo lento até a captação de recursos, que é o que incidiu sobre a Almanac, né, que a gente primeiro consegue acaptar e depois de colocar a gasolina dentro do veículo, a gente anda mais um pouco e vai correndo atrás, né? Mas como a gente tem que fechar a programação do jazz, dependemos de algumas respostas para poder trazer, como Elza Soares, Paquitos de Ribeira Trio, Cama de Gato, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, que são nomes que estão previstos para serem realizados, então agora vem do contato com as produtoras para fixar a data. O importante, João Vicente, perdoa-te cortar, é que esse projeto é feito com o financiamento do governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei Científica à Cultura, né? Então a gente precisa ressaltar isso aí até para poder dar nomes a quem realmente, efetivamente, torna a realidade ser sonho nosso. Porque a gente tem dois mecanismos, que é o fundo, que é o mecanismo menor, e o Lei de Científica, que é um mecanismo mais aberto, permite valores mais voltosos que chegam a nos oferecer, permitir que a gente ofereça à sociedade algo como esse Almanac. Como que ele é distribuído, né? Ele não é comercializado. É, não, não. A gente tem uma produção, uma tiragem de mil exemplares, que é a primeira edição dele, que a distribuição é toda dirigida, tá? Então tem uma parcela que vai para a Secretaria de Cultura, tem uma parcela que vai para as bibliotecas, para fundações, instituições. A parcela dos patrocinadores, convém lembrar que a gente teve o apoio significativo da Josapar, né, que acreditou no projeto, e também da Biri, Indústria de Refrigerantes, que entrou muito bacana nessa ideia, sim, comprou. Então temos que fazer justiça a essas duas empresas pelotenses, né? Empresas locais de Pelotas, né? E tem várias outras que estão no namoro, mas ainda eles têm uma certa desconfiança, eu espero que eles assistam ao programa e venham a nos patrocinar, porque ainda temos um resíduo de valor pela Lei de Incentivo à Cultura para integralizar no terceiro volume. Ok. Obrigado, gente. Lembrando o lançamento, né, dia 29 agora, na Biblioteca Pública Pelotense, na Praça Coronel Pedro Osório, número 103, lá em Pelotas. Pelas as 19 horas, o lançamento. Obrigado pela presença no programa, um bom lançamento, bom trabalho. Obrigado, nós que agradecemos. Valeu. Bom, Estação Cultura, deste início de semana, fica por aqui. Acompanhe o programa diariamente, de segunda a sexta-feira, ao vivo, ao meio-dia, e 45, com reprises às duas horas da madrugada. Para encerrar, nós vamos ver um clipe do cantor e compositor Criolo. O Paulista se apresenta na Capital, nestas quarta e quinta-feira, no Opinião. Tchau e até a próxima edição.